Por falar em tempo e temperatura, a gente já viu já a previsão do tempo. A gente vai agora para Campo Grande, porque judocas de Mato Grosso do Sul participam da competição classificatória da seletiva olímpica. As disputas serão neste fim de semana em Porto Velho, Rondônia. Bom dia, Glória! Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Neste fim de semana, 15 atletas de Mato Grosso do Sul participam do Campeonato Brasileiro Sênior de Judô 2022 em Porto Velho, Rondônia. No total, 275 judocas disputam medalhas no evento organizado pela Confederação Brasileira de Judô. Entre os atletas, serão 25 estados representados, além do Distrito Federal. As lutas começam a partir das 8h30 deste sábado, no ginásio Cláudio Coutinho. A Alexia Vitória Nascimento é uma das representantes do Estado e chega com moral após conquistar a prata no Brasileiro Sênior na Copa Europeia Sub-21 de Grazi, lá na Áustria. A delegação suma-tugrossense conta ainda com judocas e técnicos da Associação Atlética Alicerce, Judô Futuro, Associação Desportiva Moura e a lista completa da delegação está disponível lá no nosso portal RCN67. É com vocês, Rael! E aí E aí E aí